Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em Tapes. Durante esta semana, a Secretaria de Obras do município de Tapes realizou melhorias em um trecho da Rua dos Abacateiros e também em outros pontos do bairro Pontal. A obra da Rua dos Abacateiros tem como objetivo melhorar o calçamento da rodovia, com a retirada da parte que apresentava problemas e com a colocação de um novo aterro. Nos próximos dias, deverá ser recolocada a pavimentação com bloquetos. No ano passado, nossa equipe esteve no local a pedido de moradores que estavam sendo obrigados a desviar das crateras que se formaram na rua, com o fluxo de caminhões que transitavam para levar cargas a residências que estavam em obras. Transcrição e Legendas Pedro Negri